Uma mulher de Maringá teve o carro roubado na frente de casa. E tem um detalhe, Fábio Guilhem, aí desespera ainda mais. Fábio, ela tinha acabado de comprar o carro, bom dia. Muito bom dia, Riva, pra você, bom dia pra todos. Sim, Riva, infelizmente ela tinha acabado de comprar o carro, uma economia de dois anos, essa mulher estava sonhando com esse veículo há dois anos, juntou o dinheiro, comprou o carro e sabe o que ela estava fazendo quando ela foi vítima de um assalto? Ela estava mostrando o carro pras vizinhas. Eles estavam ali na frente de casa mostrando o carro, todo mundo feliz com a conquista dela, né? E infelizmente um homem chegou a pé, armado, e levou o veículo. Ele anunciou o assalto e levou o carro. Por enquanto a polícia não conseguiu localizar esse veículo. O caso está sendo investigado aqui em Maringá. A mulher não tinha seguro do carro ainda, porque tinha acabado de comprar. Ela também não tinha nem feito a transferência ainda. O carro está no nome do antigo dono. Agora ela está aí torcendo, compartilhando as fotos do veículo nas redes sociais pra quem sabe encontrar aí o veículo que ela tanto sonhou, Riva. É o grande desespero você despender do teu tempo, juntar dinheiro, trabalho e tudo mais, vem um bandido e leva tudo que você conquistou em dois anos. Gente, a dica hoje é seguro. Não pense em tirar um veículo de uma concessionária ou de uma loja de usados sem o seguro. Pra evitar esse tipo de constrangimento grande aí, de frustração, principalmente de prejuízo. Esse é o Fábio Guilhem conversando com a gente ao fundo lá, a Catedral de Maringá, ventando forte na região noroeste. Sensação térmica deve estar lá embaixo. Daqui a pouco ele volta a conversar com a gente.